A dor da saudade Quem não sente saudade de alguém A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém Da pequena casinha Na luz do luar Do vento manhoso Soprando do mar A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém E até das mentiras Que fazem sonhar De alguém que se foi Pra não mais voltar A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém Vai embora a saudade da minha casinha Que eu quero ver Vai embora a saudade da minha casinha Que eu quero ver A dor da saudade da minha casinha Que eu quero ver